Nossa, que pedacinhos apetitosos. Vamos fazer torradeiras. Uau, fogo? Por que aconteceu isso? Nossa, olha só, queimou tudo. Ah, eu tô com fome. Que barulho é esse? Quem se atreva a me acordar? O que é isso? Quem me acordou? Eu estou aqui. Nossa, olha só. Ai, que barulho é esse? Deixa eu ir ajudar. Eu tô com fome. Uau. Precisa de ajuda? Olha só. Vocês podem me dar comida? Peguei. Atenção aqui. Preparem pra mim um sanduíche maravilhoso. Sem problemas. Vai ser feito. Ok. Antes de tudo, eu vou começar essa torrada. Então, venha cá. Uau, incrível. Eu também quero. Então, vamos colocar aqui queijo, presunto e vamos repetir várias vezes. Vamos recortar em quatro. E vamos tirar. Depois, vamos pegar um molho. Nossa, esses vampiros não têm um senso de humor. Vamos pegar e colocar aqui no nosso sanduíche esse molho. Depois, vamos pegar os chips. Depois, vamos pegar os chips. Bem apimentados. É isso que eu preciso. E depois, vamos quebrá-lo. Chega, chega. Chega, chega. Bem, ok. Suficiente. Então, vamos colocar o sanduíche aqui. Depois, vamos colocar aqui. Manteiga um pouco. Na frigideira. E vamos mandar pra fritar. Ei, olha só. Dentão, sou. Olha só o que eu tenho. Que coisa. Eu vou... Que isso? É uma brincadeira. Então, pro meu sanduíche, eu vou precisar disso. Então, vamos... Vamos ralar e depois... Fritar. Ficou muito legal. Segundo parte. E aqui. Olha só. Ficou lindo demais e bem gostoso. Então, vamos colocar segundo aqui e lindo. Oh, que isso? Nossa. Ai, meu cabelo. Calma. Vamos apagar seu fogo. Prontinho. Oh, muito obrigada. Não pegou. Mas tudo bem. E agora? Acho que vou tirar um sanduíche. Aqui. Podemos apresentar bom apetite. Oh, zumbi não preparou nada. Então, vamos ver aqui. E procurar os ingredientes corredos. Oh, que isso? Oh, que isso? Ração. Ficadinha. Vamos colocar na torrada. Por cima, vamos colocar a banana e... Chiclete. Zumbi adorou. Bom apetite. Tadá. 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 Uau. Mas o que que é isso? Minha nossa. Hum. Não vou comer isso. E isso? Tão bonito. Hum. Tão legal. Muito gostoso. E isso? Bem interessante. Deixa eu provar. Não consigo entender. O que me lembra isso? Deixa eu provar. Oh, não. Acho que... Entendi. Isso é muito, muito picante. Que fogo. Calma, calma. E eu vou agora... Acabar com isso. Nossa, muito obrigada. E isso? Queimei tudo. Droga. Eu pensei que ele ia gostar. Hum... Atenção, atenção. Dessa vez, eu quero que vocês preparem macarrão. Oh, sim. Nossa, macarrões. Preto, ser bem melhor. Vamos... Cozinhar. Bom, então eu também vou começar. Vamos abrir e pegar a chiclete. Ups. Fui sem querer. Vamos mastigar e depois vamos fazer... Mais um pouquinho. E prontinho. E agora, podemos fazer dessa figura. Oh, sim. E aí? O que você está olhando? Olha só. O que você fez? Ah, minha cachorrinha. Não chore, por favor. Aliás... Chore. Eu preciso água. Obrigada, palhaço. Prazer. O zumbi também vai fazer macarrão. Eu acho que vamos quebrar e jogar na água. Nossa, que legal. Devolve pra mim esse molho de tomate. Então vamos pegar... E vamos colocar no prato preto. Oh, sim. Parece sangue. E então, bem apetitoso. Vamos colocar nossos macarrões. E... Vamos colocar carne. Carne é muito gostoso sempre. Então vamos tirar... Aqui. Ei, pra onde você está vindo? Aranhas. Vamos lá. Minha nossa. Ajuda. Sai. Desculpe, zumbi. Quer chiclete? Zumbi está... Zangado. Bom, não quer tudo bem. Então... Vamos colocar aqui... Bem fininho. E agora está na hora de pegar essa... Hum... Máquina que vai fazer do meu chiclete. Um macarrão. Olha só que lindo. Depois vamos pegar Nutella. Aliás, é muito gostoso. E vamos pulivar aqui a minha pasta. E por cima, claro, vamos colocar uns granulados. Olha só. Ah, o que é isso? Oh, zumbi. Fogo? Exatamente. E o que nós vamos fazer? Calma. Palhaço está tudo certo. Está tudo pronto, meu macarrão. Ups, caiu aqui. Dá pra se apressar. Ups. Bom apetite. Então... Ah, não, aranha. Não, não, não. Eu tenho muito medo. Mas... Isso aqui é muito bonito. Vamos provar? Como é gostoso. Nossa, eu consigo fazer assim. Legal com essas bolhas. Oh, ui. Que coisa. Oh, não. Tenho medo de imaginar. Nem vou provar. Ok. Com a pena. É bem gostoso. Então, o palhaço ganhou. Eu? Estou muito feliz. E essa florzinha é pra você. Dessa vez, preparem pra mim... Hum... Um bolinho gostoso. Ok. Feito. Então, vamos começar com farinha. Apsiu. Nossa, meu nariz. Não consigo ver nada. Ups. Não se preocupe. Eu já limpei tudo. Então, vamos colocar a farinha. E depois, vamos pegar essa coisa. Onde depois eu vou colocar leite. Olha só. Vamos colocar leite aqui. E depois... Entra aqui na tigela. Legal, não é? Bom, já brincamos e vamos seguir. E nós vamos precisar os ovos. Olha só. Que coisa. Já que vocês estão brincando, então estou feliz. Então, vamos colocar aqui e quebrá-lo. Perfeito. Vamos misturar bem. E depois, vamos fazer... Massinha. Oh, sim. Ups, desculpe, vampiro. Vou tirar, vou tirar. Pra que gritar? Antes de tudo, eu vou pegar sangue. Então, vamos assim... Furar com... Isso aqui. Acredite, com morango vai ser muito gostoso. Depois, vamos... Bater muito bem. A consistência está ótima. Então, vamos mandar. Vai lá, vampiro. Vamos aguardar o tempo. E enquanto está preparando, podemos... Viajar. Olha só o que eu consigo fazer, zumbi. O zumbi adorou. Também gostou. Eu também quero. Tirei dedo. Olha só. Que um vampiro. Eu preciso devolver o dedo. Ups, não consegui. Oh, ideia. Eu consegui fazer um design aqui. Vamos botar. Depois, biscoito, terra. E um pouquinho. Aqui. O zumbi inventou chiquérrimo. Ei, vampiro, acorda. Olá. Levanta. Ah, que coisa. Oh, não. Meu bolinho. Preciso retirar. Finalmente, não queimou. Então, olha só o que eu consegui. E agora, vamos voltar na decoração. Vamos pegar isso. E, olha só, dividir esse chantilly preto. Depois, vamos colocar. Voilá. Meu bolo está pronto. Uau, legal. E zumbi também. E eu não tenho nada. Mas tudo bem. Eu vou fazê-lo agora rapidinho. Zumbi, um momento. Olha só que eu ganhei. Aqui. Vamos colocar vários cremes. E botar no nosso marshmallow. Depois, vamos colocar os detalhes vermelhos. Sim, sou eu. Vamos colocar aqui. Um bolão. E podemos enviar para degustação. Uau, cadê o terceiro? Nossa, que legal. Deixa eu provar. Esse palhaço. Ah. Hum, muito gostoso. E creme incrível. Muito obrigado. Não consigo parar. Mas vamos provar os outros. Droga, porque o zumbi sempre me dá coisas ruins. Olha só, vermes, horrível. Zumbi, deu a melhor coisa. Olá. Morcego, vamos provar isso. Hum, que gostoso. E agora, vamos provar esse bolinho. Incrível. Vamos escolher. E vampiro ganhou. Uhul. Parabéns. Ah, o que é isso? Isso foi prank. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.